Olha a gambiaça! E aí, vocês conseguem ter essa visão? Com licença! Aí, leva essas galinhas aí que elas vão! Vem! Vem! Vem, ó mesmo! Falta uma! Olha o Saracurinha! Olha o Saracurinha! Como é que você tá bonita, filha! Oi! Tão bonitos, né pessoal? Mas eu gostei mesmo do esquema que o Marcelo arranjou! Já tratou dos gansos? Aqui já era, né? Ok! Olha lá pessoal! Só que vocês veem os gansos! Estão comendo! Como é que grita, né? Eles são escandalosos! Não estão comendo! Então é que... Eu vouu fazer isso! Aqui já está, né? Nossa, olha lá! Ah! Éarym o Ano! E aí? É sério! Tipo! 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 Cadê vocês, hein? Eu tô atrapalhando vocês Ô, seu paninho, não bate nele não, seu paninho É, chebozinha Ô, Caetano Aí, ó, atrás de você Quero pegar, não quero corrigar, não Peraí, pra ver Peraí, peraí Peraí, tá aí Peraí, pra ver Peraí, não sei Peraí, peraí Peraí, peraí É eu, Sr. Toninho, hein? Peguei! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.